E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E hoje eu venho com esse vídeo de todos os meses do meu projeto de lendo Instrumentos Mortais E hoje eu vou falar do Cidade dos Anjos Caídos, que tem essa capa que realmente sempre é muito bonita Já falei isso muitas vezes, não precisa repetir, a capa é horrorosa, o mundo já sabe Bom, sem perder muito tempo, vocês sabem como é que é o formato do vídeo, se você já viu, né? Primeiro eu faço um resumo, já vou dando uma comentada em cima do resumo Depois eu falo os pontos negativos e positivos, o que eu achei no final de tudo, conclusão, etc Tá ok, vamos lá O livro já começa com o Simon conhecendo a Camille A Camille é uma vampirona que já foi chefe lá do clã dos vampiros lá da cidade, sei lá, do Nova York Ela perdeu a chefia desse clã para o Rafael e ela quer voltar lá pro negócio e ela quer a ajuda do Simon pra isso Depois desse papo, o Simon é atacado aleatoriamente na rua por um cara E aí quando o cara vai enfiar a faca nele, o cara morre do nada de uma forma bem violenta Daí o Simon e nós percebemos o poder da tal da marca de Cain, ou Cain Eu leio Cain porque eu leio em inglês, mas deve ser Cain, né? Que a Clary fez nele E ou seja, qualquer pessoa que tente matá-lo não consegue porque essa marca protege E aí a pessoa morre, na hora, né? Depois disso tudo, né? Desse negócio da Camille, o negócio do cara tentando matar ele Ele chega em casa e a mãe dele está lá na sala da casa dela Com todas as garrafas pet que ele tinha juntado com sangue dentro que ele bebia E aí a mãe dele falou, que merda é essa? E aí ele conta pra mãe dele que ele é vampiro E aí ela fica louquíssima, rola um barraco E ela começa a gritar, sai daqui demônio! Aí ele joga um poder nela, que é um poder muito conveniente pra Cassandra Clare E meio que dá uma hipnotizada na mãe Meio que faz ela esquecer tudo aquilo que ele falou E aquilo ali vai funcionar por um tempo Aí ele pensa, bom, não posso mais morar aqui, né? Vou ter que morar na casa de alguém Daí ele vai morar com o Kyle, o suposto Kyle Que é um menino novo da banda dele Um novo vocalista Que pra variar é gato Porque todo mundo nessa série é gato, entendeu? Todas as descrições, todos os personagens dizem Linda, bonita, gata, maravilhosa Só a Clare que é feia A Clare que é a tábua Aham Todas as atrizes que fizeram a Clare no filme e na série são lindas O Jace tem tido uns pesadelos E onde ele mata a Clare Quando eles estão meio que numa pegação, num romance hot Daí começa um dramalhão entre Jace e Clare Porque ele fica com medo de encontrar com ela E virar a mão na cara dela Então ele não quer encontrar com ela Ela fica puta com ele É a história Nisso a Clare e a mãe dela, Jocelyn Descobrem que alguém tentou fazer um experimento Com um bebê da cidade Igual fizeram com ela Quando ela teve o Sebastian Ou seja, deram sangue de demônio pra esse bebê E esse bebê nasceu morto Né, no caso Não deu certo Igual deu certo no caso do Sebastian Com garras Olho preto Uma coisa assim Aí a mãe dela fica meio abismada A Clare fica abismada Coisa dessa Depois disso o Simon acaba ficando sem sangue Depois de um show E ele acaba atacando a Maureen A Maureen é uma personagem que já apareceu na série Mas ela só aparece nesse quarto livro E ela é tipo uma super fã dele É novinha É 13 anos, 14 anos Mas aí o tal do Kyle chega Na hora que ele tá drenando a garota Antes dele sugar a menina inteira O Kyle chega e fala Nessa daqui E a menina sobrevive Sobrevive por enquanto Aí tem uma história chatíssima De que Simon tava pegando a Isabel Tava pegando a Maia Que é uma lobisoma lá E aí as duas descobrem Que ele tava saindo com as duas Elas ficam putíssimas com ele Aí a gente descobre que na verdade O Kyle não se chama Kyle Se chama Jordan E na verdade ele é um lobisomem também Porque todo mundo nessa cidade agora é assim É poderoso E o Jordan é ex-namorado da Maia E foi ele que transformou a Maia em lobisomem É um plot super chato, gente Sério, não acrescentem nada de ninguém Daí a Clary vai lá Se enfiar numa briga com o demônio Numa igreja Onde as pessoas faziam esse culto Essa seita lá Do bebezinho com sangue de demônio Enfim A Isabel acaba dando uma ajudada Pra Clary não morrer E elas acabam indo parar no instituto No instituto A Clary meio que fica lá com o Jace Vai dormir lá com ele E aí eles tão quase se consumindo O Jace dá um piti Arranca uma faca E tipo, corta a Clary Hashtag Tentei perder a virgindade Mas fui esfaqueada Quem nunca? Daí o Jace acaba explicando pra Clary O que que tá acontecendo Por que que ele tá surtado Por causa lá dos sonhos E qual que é a solução Que a Clary encontra Vamos para a cidade do silêncio Falar com os irmãos silenciosos Esses irmãos também São instrumentos multifuncionais Desse livro Eles servem pra tudo Chegando lá Os irmãos falam pro Jace E pra Clary Que na verdade quando o Jace ressuscitou Lá com a ajuda do anjo Ele tinha que ter feito Vários procedimentos Padrões Que Shadowhunters Bebês passam Pra que eles não sejam invadidos Por demônios Enfim A mente invadida Tipo um programinha antivírus Que tem que instalar no Shadowhunters Daí rola um negócio Muito do bizarro Quando o Jace tá lá nessa cidade Ele tem um pesadelo E nesse pesadelo Tá o Max Né? O Max Aquele menino que morreu O Max fala pra ele Que ele precisa pegar a faca lá E se cortar Pra cortar essa parte podre Do corpo dele Que aí ele vai ser um novo homem Vai conseguir ficar com a Clary Aí o Jace vai lá e se corta Sai sangue E o Max Na verdade não é mais o Max O Max na verdade é a Lilith A Lilith Ou Lilith Ela é a chefa dos demônios Ela é a primeira demônia Que já existiu no mundo Ela também é a mãe dos Warlocks Dos feiticeiros lá Magnus etc Essa Lilith Ela é uma escrota E ela usa o sangue do Jace E faz uma runa Que prende ele a ela Aos comandos dela Mais conhecido em Harry Potter Como Feitiço Império Paralelamente a esse sonho Tá rolando a festa de noivado De Luke e Jocelyn A Clary tá lá né Tipo dançando Se divertindo Nisso chega o Jace Puxa ela num canto Ninguém vê Ele já tá sob o poder da runa E aí ele faz uma runa nela Ela desmaia E ele cata e leva ela pra um lugar O Simon Paralelamente também A essa história da Clary É catado pela Maureen Que na verdade virou vampira também Que depois que ele sugou o sangue dela Um outro vampiro foi lá Tá com ela na rua E ela virou vampira Nisso o Simon também é levado Por essa Maureen Para o mesmo lugar Onde tá Clary e Jace Chega lá e está Lilith Clary Jace Simon E o Sebastian Que tá morto Mas tá dentro de um caixão Com um negócio tipo Formol Olha que zona Por que disso tudo? A Lilith disse que precisa do Simon Pra que ele ressuscite o Sebastian Porque ele é Daylighter Ou seja Ele consegue andar na luz do dia E aí se ele morder o Sebastian Ele vai conseguir fazer com que o Sebastian Volte à vida Muito estranho Mas ela não pode obrigar o Simon A fazer isso Porque o Simon tem a marca de Caim Então ela obrigou o Jace A trazer a Clary Pra o Jace ficar lá Tipo com a faca na cara da Clary Se você não ajudar a Lilith Eu mato a Clary É uma coisa assim né Criou-se uma dinâmica de um Querendo matar o outro Que não pode matar o outro Que não pode fazer com o outro Sobreviver Daí o outro povinho Alec Isabel Maya Jordan Que é o Kyle Etc Chegam nesse prédio Onde tá todo mundo Tá todo mundo na cobertura Eles chegam no prédio E eles descobrem que nesse prédio Tinha um monte de bebê morto Que foram tentativas Que não deram certo Dessa Lilith De criar bebês Igual o Sebastian Colocando sangue de demônio No corpo da mãe E aí tem um monte de bebê morto Lá dentro desse prédio Daí voltamos pra cena do terraço Clary se aproveita Que o Jace não tá muito prestando atenção Ela dá uma enrolada nele Ela pega uma faca Ela corta a runa Que a mulher fez nele E aí cortando a runa A runa perde o efeito O Jace se libera Do maldição império Do Harry Potter Solta a Clary e fala Fuge daqui Vai embora daqui Que eu vou resolver tudo Só que a idiota da Clary Não foge Fica lá escondida E aí a Lilith descobre Que a Clary tá lá escondida Pega a Clary Começa a torturar ela E o Jace fica Não, não faça isso Eu faço o que você quiser E aí quando a Lilith Vai meter a porrada na Clary O Simon se enfia na frente A mulher enfia um negócio nele Por causa da marca de Cain Ou de Cain A Lilith morre E parabéns Resolvemos tudo Tá tudo muito bem Tá todo mundo salvo Que maravilhoso Desce todo mundo Porque chegou lá o pessoal A Clávia A Clávia sempre chega atrasada Nas coisas né Fica a Clary Fica o Jace lá em cima E o Jace fica num chororô De que Ai eu te fiz mal Eu tenho vergonha O que que sua mãe vai dizer Blá 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 Aí a Clary fala Tá bom Fica aí um pouco Que eu vou encontrar com a minha mãe E já volto Fica aí tomando conta do Sebastian Que o Sebastian tá lá dentro do caixão né E o Simon chegou a morder o Sebastian Porém o Simon não fez o procedimento Até o final Então o Sebastian ainda não ressuscitou Simon já drenou parte do sangue dele Enfim Clary desce Jace olha pra Runa Que a mulher fez nele E a Runa Que tinha um corte Que a Clary fez O corte foi se curando né Porque o Shadowhunters Tem esse poder E ai eu sei O que aconteceu A Runa voltou a funcionar E ai quem que toma a mente dele Sebastian Que tá supostamente morto Dentro do caixão E ai o Sebastian Obriga o Jace A finalizar o ritual O Jace finaliza o ritual E volta Sebastian Para a vida E ai acabou o livro Bom vamos começar falando Das partes positivas Como eu sempre falo Eu curti bastante essa cena Do terraço Onde tudo acontece no final do livro Do Jace sendo controlado e tal Eu gostei muito Que a Cassandra conseguiu criar Um cenário muito complexo E todo cheio de interligação Onde cada coisa tinha que acontecer Para o plano da Lilith Lá dar certo Isso me prendeu muito E fez com que essa parte final Fluisse muito rápido Para mim Tipo eu li muito rápido Eu gostei até do personagem Do Kyle Barra Jordan Acho que ele é legal O Simon de novo Ganha mais força Mais representatividade Nesse livro Mantendo aí o que vinha acontecendo Nos outros livros O final com o Sebastian Ressuscitando É muito legal Eu achei que foi um final Finalmente que te prende Para o próximo livro Mas me lembrou muito Do ritual que acontece No final do Cálice de Fogo Tá Não vou falar mais nada Sobre isso Quem leu, leu Quem não leu, não leu E é isso aí Agora os pontos negativos Para variar a Cassandra E seus capítulos De 70 anos De duração Porra Uma prova de que Essa trilogia não precisava existir Ou ela podia ter outro nome É o fato de que Nesse livro Não é falado em nenhum momento De instrumento mortal Simplesmente Já superamos os instrumentos mortais Em Cidade de Vidro E o nome agora É apenas decorativo A historinha do Jace Com a Clary Essa coisa de Não podemos ficar juntos Estamos nos ignorando E tal É chata Mas depois eu consegui entender O que a Cassandra quis dizer com isso Então eu aceito Mas quem estava chatíssimo Nesse livro O casal mais chato do livro Era Magnus e Alec Gente Magnus tem a idade De um dinossauro O Alec achava realmente Que só ficou com ele Que o Magnus nunca pegou O mundo inteiro Eu não aguento com essa gente puritana De YA Sério Na vida real As pessoas não são assim Mas brigas tem o menor sentido Ah porque você já pegou mulher Porque você já pegou vampiro Porque você já pegou isso E daí o cara Vive há 800 anos Sei lá Aí pra não perder o costume Esse nome Cidade dos Anjos Caídos Também não faz sentido nenhum Porque aparece milimetricamente Muito rápido E na verdade Também é a Cidade do Silêncio Então ou seja O livro tem um nome Que não faz sentido nenhum Os Instrumentos Mortais Cidade dos Anjos Caídos Nenhum desses nomes Tem relação com o livro Em si Tá? Nem com a série Nem com nada Eu vou dizer que o sentimento final Ao ler esse livro É positivo Eu gostei mais do que Cidade dos Cinzas E eu gostei mais do que Cidade dos Ossos também Mas o início desse livro Tava bem difícil De acontecer pra mim Sério Eu demorei bastante Pra terminar Eu achei que eu jamais Ia conseguir terminar esse livro Eu falei Meu Deus Esse livro não anda E não é um livro grande Mas eu li os últimos 50% Em dois dias Então ok Por conta de Cidade de Vidro E até desse livro Eu reorganizei As notas Dos meus livros anteriores Então vamos lá Cidade dos Ossos Ficou com 3 estrelas Cidade das Cinzas Ficou com 3 estrelas Cidade de Vidro Ficou com 4 estrelas Como já tinha ficado antes Esse livro agora Cidade dos Anjos Caídos Eu dou 3 estrelas e meia No Goodreads Eu vou deixar 3 Porque a vida é essa Eu não vou dar 4 Porque eu acho que não merece A mesma coisa que Cidade de Vidro Mas eu acho que 3,5 É a nota real Oficial do livro Ok? Ok Bom é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês continuem Gostando do formato Desse vídeo Eu sei que muita gente Não vê porque tem spoiler Mas muita gente vê Porque nem tá aí pra isso E quer saber o que acontece No final né Comenta aqui embaixo Se você leu esse livro O que você achou dele Se você concordou Com o que eu falei ou não Não me dê spoiler Por favor dos próximos livros Siga o jeito Seja o livro era em casa Dá um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal Por favor gente E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau